Olá a todas, a todos, a cada um de vocês. Eu venho aqui convidá-las e convidá-los para se inscreverem no processo seletivo para ingresso no curso de mestrado em estudos culturais do campus de Aquidauana da UFMS. As inscrições serão realizadas até o dia 10 de fevereiro de 2021 por meio do portal pósgraduação.ufms.br barra portal. As informações podem ser obtidas por meio do sítio do programa ppgcultcpaq.ufms.br por meio do nosso e-mail ppgcult.cpaq.ufms.br ou por telefone ou whatsapp por meio do número 34 998331108 Sejam bem-vindos em breve ao FMS.